Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de uma conquista que eu consegui e eu vim dividir aqui com vocês. Quem não assistiu o último vídeo que eu estava com essa mesma roupa, com essa mesma maquiagem, desse mesmo jeito, tá? Eu gravei um vídeo em seguida do outro. É um vídeo que eu vou deixar aqui, tá bem recente, tá? Eu não sei se eu vou colocar um em seguida do outro ou vou intercalar com outro vídeo, tá? Mas dá uma olhadinha nesse vídeo onde eu falo tudo sobre meu problema de saúde, eu tô conversando com vocês, é um ensabafo, um bate-papo que eu fiz com vocês aqui e eu falei que eu ia gravar em seguida esse vídeo aqui, ó, que é um vídeo de uma conquista que eu consegui e tudo que eu consigo de bom e que os outros também possam conseguir, eu sempre penso em dividir. Essa conquista eu consegui agora, é bem recente e eu quero deixar primeiramente uma mensagem aqui pra vocês, mesmo pra quem não tiver problema de coluna, pra quem não for tirar esse cartão, fazer essas coisas, eu quero deixar uma mensagem aqui. Mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanto problema que era pra mim deitar na cama e ficar só chorando e esperar os dias passarem. Mesmo assim, eu não estou fazendo isso, eu tô lutando e eu tô com vontade de viver. Minha cabeça está a mil por hora, mesmo sentindo que meu corpo está morrendo a cada dia um pouquinho, de verdade. É exatamente isso, uma pessoa que tem fibromialgia, síndrome o facial e artrose pela coluna inteira, pico de papagalho e eram de disco. Uma pessoa que tem uma degeneração tão severa como a minha e mesmo assim eu tô correndo atrás dos meus direitos, eu tô correndo atrás de tudo. Quero deixar essa mensagem aqui pra vocês. Corra vocês também, mesmo que não seja isso aqui, não deixe nada passar, não espere os dias passar, faça hoje. Hoje, gente. Então, eu levantei da cama e falei, eu vou atrás desse direito meu, porque eu já corri atrás dos outros e eu queria muito colocar a mão aqui, o dedo, nenhum número, porque a única coisa que eu acho que não pode mostrar é esse número aqui. Mesmo assim, tá? Essa é a minha conquista, tá? Graças a Deus, graças a minha força, ao que Deus me dá essa força. Eu fui atrás disso aqui, ó, e tirei em 30 minutos. 30 minutos demorou pra me tirar isso aqui. Lógico que eu fui atrás do meu médico, eu fui atrás do laudo e eu vou mostrar a vocês como fazer. Isso aqui me dá direito a estacionar naquelas vagas para deficiente. E pra muitos pode ser nada isso aqui, gente, mas pra mim é uma conquista imensa. Mesmo que pra você seja besteira essas coisas, pra mim é uma conquista a mais, porque eu já não tenho direito de muitas coisas. A cada dia a artrose, a fibromialgia, a síndrome facial tá tomando um pouquinho da minha vida. E cada dia eu tô mais limitada, cada dia... Vocês vão entender, quem tem esse problema sabe. Cada dia a gente tá mais limitado, mais dependente, mais sem direitos, direito de nada a gente tem. Então, isso aqui pra mim é uma vitória. Eu já consegui o RG para PCD, né, que é RG para deficiente físico, que te dá direito a muitas coisas, inclusive ficar em filas. Não pegue mais fila normal, não pegue. Você tem direito de estar em fila de idosos, fila de deficiente físico. Não pegue mais, gente. É direito seu. Vá atrás do seu RG. Eu tenho um vídeo aqui mostrando como eu tirei meu RG. Onde eu falo, eu fiquei até emocionada no dia que eu tirei meu RG. Eu chorei bastante. E meu médico me dá um super apoio, faz todos os meus laudos. Então, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar a foto aí do meu RG pra vocês verem que eu tirei o RG. Eu tenho a carteirinha de ônibus que eu ando pra mim não pagar também. Inclusive, eu tô renovando agora. E, gente, isso aqui é uma super conquista. Isso aqui é o selo de estacionamento para deficiente físico. Tá vendo aqui, gente? Ó, estacionamento. Eu vou poder estacionar. Esse é da minha cidade, de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Eu não sei como funciona em cada cidade, gente. Cada cidade é uma coisa diferente. Eu não sei se sua cidade exige que tenha que pegar esse laudo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ou qualquer laudo serve. Eu sei que no estado de São Paulo é desse mesmo jeito que eu tirei, tá? Então, pra vocês que eu faço. O que eu fiz pra tirar isso aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Você precisa entrar no site do seu município, da sua cidade. Por exemplo, eu moro em São Paulo, São Bernardo do Campo. Então, eu tenho que entrar no site da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Fazer meu cadastro. Eu fiz meu cadastro lá. Eu não sei se todos funcionam assim. Você faz o cadastro. E depois que você faz o cadastro, você... Eu não sei se precisa marcar. Todos são iguais. Precisa marcar um pré-agendamento. E aí, eles vão te ligar. É um pré-agendamento. E eles vão te perguntar que serviço que você quer. A menina me ligou no dia seguinte. Eu fiz esse pré-agendamento à noite. No outro dia, a menina já me ligou. E me perguntou qual serviço da Prefeitura... Por exemplo, qual serviço da Prefeitura que eu queria. Eu falei que era o D-Fiz. Desse jeito mesmo. Vou deixar o nome aí, ó. D-Fiz. É esse selo pra estacionamento. Aí, ela falou que eu tinha que imprimir isso aqui. Eu falei, já tá tudo na minha mão. Eu já tô ciente de como fazer. Ah, detalhe, gente. Deixa eu falar aqui. Essas coisas, eu participo do grupo... Do grupo lá no Facebook. Clube dos Parafusados. Eu acho que é assim, tá? Que fala. Da doutora Keren. Eu aprendi lá com eles isso, tá? Apesar de ler bastante e saber... Eu já tinha... Eu sabia, ó. Há anos atrás que a gente tinha direito. Mas eu nunca corri muito atrás desses direitos. Mas hoje eu tô super ligada, super antenada a todos os meus direitos. E direitos de todos que têm esses problemas. Ok, meus amores? Então, eu aprendi isso lá no Clube dos Parafusados, do Facebook. Vou deixar aqui embaixo, pra vocês quiserem ir lá, tá? Eu gosto de dar crédito aonde foi que eu peguei, aonde foi que eu aprendi as coisas. Então, eu tô dando crédito ao Clube dos Parafusados, que é onde eu aprendo sobre os direitos da gente. E isso aqui, no site da sua prefeitura, existe isso aqui, ó. Ou você, não sei, gente. No órgão, não sei. Deixa eu acender a luz aqui, meus amores. Tá escurecendo. Eu acendi a luz aqui, porque um dia hoje não tá colaborando. Eu não sei se em seu município vai exigir esse laudo. Aqui em São Bernardo, não pode ser aquele laudo que o médico faz de própria mão. Não pode, tá? Tem que ser esse laudo aqui. Você vai imprimir e levar pro seu médico preencher. Eu imprimi um a mais pra mim gravar o vídeo e trazer pra vocês. Aqui vai estar todos os dados. É você que vai preencher aqui, ó. Você preenche essa parte. E aqui embaixo, seu médico preenche. Espero que todos os médicos sejam como o meu. Que não tenha problema algum de preencher laudo, de fazer laudo. Sende bem. Aqui em São Bernardo, ela falou... O seu médico é muito bom, porque ele dá todos os laudos pra você. Falei, eu não tenho problema nenhum com o meu médico, graças a Deus. Mas eu sei que não são todos os médicos que gostam de preencher essas coisinhas aqui, tá, gente? Não é. Então, se o seu não for, mesmo assim, exija. Exija que é direito seu você ter isso aqui, tá? Aí você vai perguntar, Angélica, a minha doença dá direito a isso? Não sei. Não sei, gente. O que vai te dar direito é o CID. Seu médico precisa preencher sua doença com CID. Quem vai te falar isso é seu médico. Eu sei que quem tem cirurgia na coluna, quem tem mobilidade reduzida, tem direito, sim, disso aqui, tá? A estacionar seu carro onde você quiser. Na vaga mais próxima da entrada. Pra você não se esforçar pra andar. Ok, meus amores. Então, vá atrás. Seu médico vai preencher isso aqui. Ele vai colocar os CIDs da sua doença. Meu médico preencheu, colocou todos os CIDs. Eu tenho vários CIDs. Aqui, não se esqueça de pedir pro seu médico colocar isso aqui, ó. Tipo de deficiência. Precisa. Eu cheguei lá, eu vi que meu médico não tinha colocado. Ele tinha descrevido aqui embaixo, mas precisava colocar aqui. Então, a menina me deu a dica. Olha, se você saber qual é a sua deficiência, né? Você mesmo pode colocar. E eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Porque são tantos problemas que eu tenho que eu não sei, assim, ao certo qual a minha deficiência, tá? Mas aí eu coloquei hernia de disco. Aí eu falei, bom. Aí ela falou assim, coloca hernia de disco. Aí eu tava com outro laudo lá. E como eu tenho degeneração severa. Aí eu coloquei degeneração severa, hernia de disco, né? Artrose na cervical e dombar. Só basta isso. Eu coloquei. E aqui, gente, é o seu médico que vai colocar. O tipo de deficiência. Tudo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. É esse laudo. Vou parar um pouquinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui o médico vai colocar um X aqui, ó. Se é utilizante de aparelho, prótese, cadeira de roda. O meu médico colocou sim. Porque eu sou, eu tô toda parafusada, cheia de prótese, eu tenho. Aqui você vai colocar seu nome, seu CPF novamente. E aqui é o médico que vai assinar. Por isso que muitos médicos não vão querer fazer esse laudo. Sabe por quê? Porque tem que colocar o CPF dele. E aqui tem que colocar a identificação. Ele vai carimbar, colocar a data. Seu médico vai ter que ser muito bonzinho mesmo pra colocar tudo isso aqui, tá? Mas é direito seu. Se caso seu médico não quiser fazer isso, você imprime a lei. Provavelmente tem o número da lei que... Eu não sei se tá aqui, ó. São duas folhas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse artigo aqui, ó. Qualquer coisa você imprime. Já imprime os dois juntos, tá? No site da sua prefeitura. Vai tá os dois juntos. Imprime os dois juntos, meus amores. Ó, são duas folhas, tá? Esse outro não é nem... Não é nem pra preencher. Mas isso aqui são as normas e os requisitos para emissão e atestado médico para benefício previsto o número da lei. É esse aqui, ó. Esse é o número dessa lei. Então, seu médico é obrigado a preencher isso aqui, sim. E esse anexo é obrigatório. Por isso que tem que ser esse laudo. Então, aqui você lê direitinho, ó. Se vocês quiserem parar o vídeo e dar uma lida. Vou segurar aqui um pouco pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Se vocês quiserem parar o vídeo e dar uma lida. Então, do município de São Bernardo, é assim que funciona. Aí, eu e a menina perguntou se eu queria fazer online. Você pode fazer online esse serviço. Pelo menos aqui em São Bernardo do Campo. Não precisa ir mais no local. Você... Comprovante de residência. Deixa eu ver. RG. Comprovante de residência. Isso aqui. Isso aqui, gente. Só isso. Basta. Tá? Então, você vai... Se você for fazer online, você vai anexar esses documentos. Tá? Você vai colocar lá no site, anexar esses documentos e esperar. Demora um pouquinho mais. Então, eu preferi, como é aqui, ó. Na rua de baixo. Na João Firmino. Eu moro aqui, ó. Atrás. O meu... O posto de atendimento do Atende Bem aqui de São Bernardo. É aqui na João Firmino. Bem pertinho de casa. Eu desci. Fui a pé. Mesmo estando bastante ruim. Eu fui sozinha. De tão pertinho que é, gente. Pertinho mesmo. Eu fui a pé. Tá? Então, eu fui lá e fiz isso aqui em 30 minutos. Só demorou mais. Porque a menina ficou preenchendo esse papel. Chegou lá e eu preenchi outro papel. Ela levou lá pra dentro esses documentos todos juntos. E aí, eu acho que é o médico que vê. Lá dentro, com certeza, tem um médico que vai olhar se seu CID se encaixa. Ele vai olhar o que o médico colocou no laudo. Que o médico vai colocar uma descrição aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. O campo deverá ser preenchido. Esse campo aqui deverá ser preenchido com letras de forma. Então, não deixe seu médico preencher com aquelas letras de médico que ninguém entende nada. Precisa preencher do jeito que ele está pedindo. Senão, vai dar erro. Eles não vão aceitar, tá? Tem que ser de acordo com o que eles querem. E não é nada demais. Meu médico preencheu certinho. E eu levei. Em 30 minutos, eu fiz isso aqui. Tá, gente? Foi muito rápido. Bem prático. E eu já saí no mesmo dia com o meu selo de estacionamento. Esse aqui é um outro que eu imprimi e deixei aqui em casa. O original do meu está dentro do carro já. Já está no carro. Eu nem fui lá embaixo pegar porque eu tenho outro. Quando eles te entregam isso aqui, se for pessoalmente, eles vão te entregar isso aqui no papel. E eles vão pedir pra você plastificar. Tá vendo? Plastificar. Eles não plastificam. Se você fizer pela internet, eles vão te enviar, acho que, e-mail por via e-mail. E você vai imprimir e vai fazer a mesma coisa, tá? Isso demora mais ou menos 15 dias. Aqui no município de São Bernardo. Demora mais ou menos 15 dias. Eu não sei no seu município onde que é que faz. Não me pergunte isso. Porque eu não sei. Cada município tem umas regras diferentes, tá bom? Então você vê aí, se informa no seu município, no poupa-tempo. Se informe com o seu médico. Que eu não sei, gente. Cada município funciona de um jeito. O de São Paulo, o estado de São Paulo, quem é do estado de São Paulo é do mesmo jeito, tá? Porque eu vi. Tem isso aqui, você imprime. E leva pro seu médico. É o mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Eu também não sei qual órgão, como que se faz lá. Então aqui ó, saiu no mesmo dia o meu selo do carro. Estacionamento vaga especial. Conforme a lei. Aí aqui tá a lei, ó. Tá vendo? Ó a data da emissão. Olha o dia que eu tirei. Tá bem recente, gente. Hoje é dia 18. Eu tô gravando esse vídeo dia 18. Dia 18 do 11. Olha o dia que eu fiz o meu cartão. No mesmo dia, ó. Dia 12 do 11 de 2020. Aí tem uma coisa aqui muito interessante, ó. Que poucos conseguem e eu consegui. A maioria dá esse selo, esse cartão aqui, ó. Por dois anos ou quatro anos de validade. É certeza. O único que eu vi permanente até agora. Até deixe aqui embaixo se você tiver. E o seu forno permanente. Porque todos que eu vi no grupo lá, Clubes Parafusados. Não é permanente. O meu está permanente. É pro resto da vida. Agora eu tenho direito a esse selo. E isso vai depender. Por que que o meu é permanente, Angélica? O seu é permanente. E o meu, o médico, eles só deram pra dois ou quatro anos. Eu vou ter que renovar. Fazer toda essa chatice de novo. Por que? Eu não sei. Mas eu creio que seja o que o seu médico vai colocar no laudo. O que o seu médico vai colocar. O CIDES. E o que que o seu médico vai colocar aqui. Tá? Se sua doença é permanente. Ou ela não é permanente. Ela vai, é tipo, temporária. Não sei, tá? É permanente ou temporária. Tá aqui, ó. Isso vai depender do que o seu médico preencher aqui. Se sua deficiência é permanente ou temporária. Se seu médico colocar que é temporária. Com certeza, o seu selo não vai sair permanente. Tá? Então, o meu médico colocou permanente no meu laudo. Ele preencheu como permanente. E o meu veio permanente pro resto da vida. Ok, meus amores. Esse é o direito. Aí aqui embaixo tem, ó. Unidade de São Paulo. São município de São Bernardo do Campo. Tá vendo direitinho aqui? E onde está meu nome? Meu nome está aqui, ó. Angélica, ó. Aí atrás fica o nome. Eu fico imaginando agora eu saindo do carro, gente. Porque eu gosto de sair arrumada. Vocês veem que até pra gravar vídeo, eu gravo toda arrumadinha, né? Sempre bem arrumada, maquiada, né? Toda bonita. Então, imagina eu saindo do carro, na vaga de deficiente. Quanto não vai causar confusão, às vezes? Vai causar confusão? Mas o importante é que você tem o seu comprovante. Tendo o seu comprovante, não interessa se alguém vai falar alguma coisa, tirar satisfação porque você está estacionando naquele local. Porque estar doente, ter uma deficiência física ou ter alguma coisa, gente, não significa que você tem que andar com cara de doente. Não significa que você não pode se arrumar. Não significa que você vai andar descabelada, sem maquiagem. Eu nunca mais vou poder usar maquiagem. Eu vou sair arrumada sim, eu vou sair maquiada sim. Sabe por quê? Porque enquanto eu estiver fazendo isso, significa que minha cabeça está bem, que eu estou com vontade de viver, mas eu tenho o direito das coisas. Então, eu vou atrás dos meus direitos. Ok? Vocês entenderam então, meus amores? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo para o meu canal crescer. Porque quanto mais o meu canal crescer, mais eu vou ter força, mais vontade de estar aqui. E trazendo tudo que eu conseguir, todos os direitos que eu conseguir, eu vou trazer aqui para vocês. Tendo com muito carinho aqui, ó, que muita gente tirou o RG, não esqueça de falar isso, muita gente tirou o RG através de ver meu vídeo e me agradeceu muito. Isso não tem preço, tá? Então, eu vou sempre ter força para fazer isso, se caso vocês, está sempre comigo e assistir meus vídeos aqui, ok? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.